Música 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 Fui criando o meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu boto o fogo no rio Eu já vi o jogo em três dias Só pra pagar o teu gastro E se a China for embora Eu trago o caralaço Tomei um louco vacaceiro Meu corpo ninguém vai me segurar Não quero que trago de graça Se vou olhar eu quero cantar Se eu passo de nego chorar Tomei um louco vacaceiro Meu corpo ninguém vai me segurar Não quero que trago de graça Se vou olhar eu quero cantar Se eu passo de nego chorar Não chora minha China meia Não chora Me desculpe se eu te escolher Com as minhas esposas Não chora Minha China meia Não chora Encontra essa cabeça no meu ombro Que esse babou velho te consola Não chora Não chora Minha China meia Não chora Não chora Me desculpe se eu te escolher Com as minhas esposas Não chora Minha China meia Não chora Não chora Minha China meia Não chora Que esse babou velho te consola Não chora Minha China meia Minha China meia Minha China meia Minha China meia